Música Foi realizada pela Comissão de Pesquisa da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, entre os dias 16 a 18 de maio, a primeira semana de pesquisa Inovação, Ética e Ensino. O objetivo do evento foi expor o impacto de ideias, tecnologias, métodos e processos que adotam em sua concepção requisitos como Inovação, Ética e Ensino. Bem, nós temos a satisfação de estar iniciando a primeira semana de pesquisa da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da FEC, da Unicamp, e a motivação foi trazer ao debate questões relacionadas à pesquisa, à inovação, à ética e ao ensino. Obviamente, não existe pesquisa de qualidade sem que o ensino esteja integrado. Então, isso envolve alunos de graduação, de pós, envolve os docentes da faculdade e, diante da importância dos temas da ética para fazer uma boa pesquisa, uma pesquisa comprometida, responsável, com compromissos de solução dos problemas sociais ligados à engenharia civil, à arquitetura e urbanismo. Então, essa foi a razão para que nós buscássemos a capacitação e a reflexão crítica sobre esses temas. Nós viemos aqui para discutir a questão da ética na pesquisa e caminhos de pesquisa. E eu tentarei, justamente, analisar qual o significado do trabalho interno das universidades, o trabalho ético das universidades, a função ética da universidade e os desafios da pesquisa em relação ao tempo, em relação às dificuldades, em relação ao diálogo interno. Nós temos, muitas vezes, os governos e a própria cidadania têm um tempo que não corresponde ao tempo da pesquisa. E, muitas vezes, há uma espécie de desconsideração pela necessidade do tempo. Então, muitas vezes, nós trabalhamos anos e o resultado não aparece imediatamente, sobretudo em período eleitoral. Os governos têm essa necessidade. Isso não é próprio da República, não é próprio do Brasil, é próprio do Estado. Já um autor como Leviatã, um autor como Thomas Hobbes, no Leviatã, mostra isso, que o povo e o rei, eles enxergam a ponte, mas eles não enxergam o trabalho da matemática que presidiu a ponte e sem o qual a ponte cairia. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Nesse momento em que, no Brasil, nós estamos enfrentando, na pesquisa científica e nas universidades, uma crise enorme de financiamento e de incentivo e de direção, me parece que é muito importante nós termos essa ideia da importância da universidade e da distinção entre o tempo da pesquisa e o tempo da política. Se nós não conseguirmos isso, evidentemente, nós estaremos nos transformando em falsos pregadores de eficácia. Aquilo que é eficaz para um administrador pode não ser para um cientista. O nosso compromisso é com a humanidade, o nosso compromisso é com a sociedade. A ética em todos os aspectos da vida humana é um tema essencial e ele tem recebido muita atenção ultimamente e, particularmente, dentro de uma instituição acadêmica como a Unicamp e outras universidades, é importante trazer a discussão para a questão da ética aplicada à pesquisa e também ao ensino, por que não? E, nesse aspecto, existem pontos muito importantes de esclarecimento de educação para a comunidade em geral, tanto a comunidade docente quanto a discente, quanto a atitudes que se esperam ou que não se aceitam, que muitas vezes o indivíduo não tem muito conhecimento da existência de certos códigos de conduta. E isso é muito importante ser divulgado, ser esclarecido, para que seja permitido a todos a exercer suas atividades dentro de um ambiente plenamente ético e que a gente espera que a universidade possa incentivar esse ambiente e permitir que ele floresça na nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto